Quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Hoje, muitos jogadores de Coimaster foram surpreendidos por contas banidas, excluídas. Isso mesmo, o Coimaster determinou o tempo e o fim para muitos jogadores do aplicativo Coimaster. E o que nos resta, recomeçar. Não adianta ficar lamentando, é triste, é muito triste o que aconteceu com os jogadores que estavam bastante evoluídos e hoje foram surpreendidos com a conta suspensa. Mas, não desiste, não vamos desistir. Estale um jogo novamente, vamos recomeçar e vamos juntar aí umas moedas, subir vilas. Primeira vila. E essa música, hein? Hoje, Coimaster, você me fez chorar. Mas, desiste não, pessoal. Vamos que vamos. Tá bom? Parou de gravar? Ele não desiste mais, irmão. Pô, mano, meus jeans, meus bugs, pô, tinha 500k, sumiu tudo.